E no Vale do Aço, em Timóteo, quem passou pela Praça 1º de Maio, na manhã desta quarta, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da história da cidade. Dia das Crianças é sinônimo de diversão e muita brincadeira. O que você está mais gostando dessa festa? O trenzinho. Que dança. O que você está achando dessa festa? Muito legal. Eu estou gostando de ir naqueles brinquedos ali. No escorregador? Sim. Eu estou gostando mais dos brinquedos infláveis. Já foi lá quantas vezes? Eu já fui umas quatro. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. A Praça 1º de Maio, no centro de Timóteo, foi o palco da festa. Teve algodão doce, pipoca e pula-pula. As filas para os brinquedos infláveis eram disputadas. O espaço público foi tomado de muita diversão e brincadeiras de crianças. Teve até trenzinho por aqui. Patrícia é mãe de três. Aproveitou o feriado para os filhos gastarem energia e se divertirem. Para a gente que tem filhos, três filhos, ou até um mesmo, é muito bom esse momento de lazer, né? É. Que aproveita com a família, no período da manhã, muito bom. Maravilhoso. Esta é a primeira festa das crianças organizada pela Prefeitura de Timóteo após dois anos de pandemia do novo coronavírus. A animação ainda contou com a participação de instituições. O público surpreendeu os organizadores. Surpreendeu. Estou muito feliz de ver aqui a praça cheia. E se Deus quiser, vamos trabalhar para o ano que vem, fazer uma festa ainda melhor. Este ambiente com brinquedos lúdicos foi montado especialmente para as crianças especiais. Túlio Ferreira é pai de filho autista. Para ele, a iniciativa inclusiva permitiu o filho aproveitar o dia das crianças na praça. É muito bom para a criança. É muito difícil a gente localizar o ambiente onde é adequado para a criança, que ele se adapta, entendeu? E é muito bom esse momento que a gente tem com ele aqui nesse local. A Casa de Memórias saiu da Câmara de Timóteo e também veio para a praça neste feriado. Neste estante montado aqui, as pessoas puderam conhecer um pouco mais da história da cidade por meio de objetos antigos, livros e fotos. A Casa de Memórias saiu da Câmara de Timóteo e da Câmara de Timóteo e da Câmara de Timóteo.